Agora vamos para o Mourão, que não perde, olha, a oportunidade, o Mourão não perde uma oportunidade, ultimamente, de falar a coisa errada, né? Ah, vice-presidente, calado o senhor tem sido um poeta, cada vez que fala fica ruim, vai. O vice... acho que dá. Vamos lá, o vice-general Mourão, Reinaldo, afirmou hoje que a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, não faz arapongagem. O termo foi utilizado ontem pela ministra Carmen Lúcia do Supremo, durante um julgamento sobre a atuação da agência na corte. Carmen Lúcia disse que a arapongagem é crime. Hoje, Mourão rebateu, aspas, para o vice-presidente. Ontem, o STF votou contra a reestruturação da BIM, dizendo que aquilo é a arapongagem. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo um processo que corre em segredo de justiça no Rio de Janeiro e todo dia algum colega de vocês publica alguma coisa. Como é que ele publica alguma coisa sobre algo que corre em segredo de justiça? Alguém está informando ele. Quem informa? É, o vice... Claro, eu sempre disse aqui que funcionário público que passa coisa que está em sigilo para os outros está cometendo crime. Mas o que tem a ver a calça com aquilo que ela cobre? A única proximidade é essa. Além da origem, nada. Além da proximidade, nada. Do que o senhor está falando? Uma coisa é haver um vazamento e não sei o quê. E outra coisa é o Estado estar investigando as pessoas ao arrepio da lei. O senhor conseguiu sacar a diferença ou não? Como faz, por exemplo, o ministro da Justiça, segundo todos os indícios. E outra, está uma farra na BIM. No item 24, um levantamento que o Globo fez. A presidência da República gastou R$ 8,7 milhões com diárias e passagens de agentes da BIM. Aí a gente pode falar, bom, não sei o que eles fazem, portanto não sei se isso é pouco ou se é muito. Não, dá para saber. O valor é R$ 51,5 maior do que o gasto em 18 meses da gestão Temer. Por que é tanto assim? Está tudo ficando opaco nessa área do governo Bolsonaro, né? Essa coisa, esse arremedo de Estado... Arremedo não, essa pretensão do Estado policial que é muito ruim, né senhor?